A moto acabou sendo arrastada por pelo menos 10 metros até parar na rua Santa Quitéria, no bairro do Planalto. Seu Agnaldo passava pela região quando escutou um estrondo e depressa foi conferir o que havia acontecido. Eu escutei a pancada, nunca escutei a pancada, olhei, vi o carro entrando e já arrastando a moto, entendeu? E arrastando a moto e a moto empurrando o corpo dela. De acordo com testemunhas, a condutora da moto seguia na avenida Miramang, sentido Cidade Satélite, quando foi atingida pelo caminhão que tentava fazer a conversão para entrar na via transversal. Apesar do susto, a vítima passa bem. Já o outro motorista não aceitou gravar entrevista. Exemplos como desta segunda-feira preocupam a comunidade local. Por aqui, todos reclamam da velocidade com que os veículos costumam trafegar pela avenida. O medo de ser atropelado ou até de ter o comércio destruído por um carro desgovernado, fez com que o comerciante Assis construísse até uma barreira para proteger a estrutura do prédio de trabalho. Eu tenho aqui uma coluna de um metro por um metro, vem dois metros e meio de baixo, de baixo até em cima, até um metro acima do piso. Até estreitei um pouco para o ônibus, e aí o ônibus L200 já friou na porta do meu comércio, encostando o para-choque. Além das ações isoladas, a população se uniu e instalou também duas lombadas no ponto considerado mais crítico. Porém, a iniciativa ainda parece não ser suficiente. Eles deviam ver que tem criança, vir, parar, mas não. Então, do jeito que eles vêm da colégia, eles se enrolam e vêm com tudo, tá? Agora, isso é motoqueiro, é tudo. Ontem tinha um motoqueiro aqui que não dava uma trégua às crianças brincarem, não. Não dá, não. Agora, ah, Capitão Stilson, como se o senhor pudesse dar uma volta ali pelo planalto, assim, pegar, tirar uma moto dessa que os caras tiram o cano e troquem. Porque a adulteração, né, de característica, isso é crime também. É crime também. Infelizmente.